Tentando aqui, casinha de campo, de sítio, tentando tampar o buraco para o passarinho, ó, caga demais, muita sujeira. Aí eu vim e coloquei essa passarinheira aqui, achei que ia resolver, né? Daí eu coloquei também aquela espuma, porém os passarinhos eles bicam tudo, ó, ainda tá cheio de cocô de passarinho, olha aqui a bagunça que ficou. Bicaram tudo e arrancaram tudo no bico. E tô tentando resolver, aqui eu consegui, coloquei essa tela de passarinho, ó, então já evitou bastante. Essa foi a única coisa que deu certo, pra eles não ficarem cagando. Mas eu tô aqui ainda lutando pra conseguir, ó, olha a sujeira, eles cagavam aqui em cima da pia. E, nossa, dá muito trabalho, vou tentar resolver isso e vou passar pra vocês qual que foi minha solução. Dentro de casa, então, toda vez que chega na casa tem que fazer limpeza. Porque fica cheio, cheio de cocô de passarinho. Tá fácil não, gente, pra dar um jeito nesse passarinho aqui. Lá pra cima também, ó, lotado. Tive que coloquei a espuma lá em cima, mas bicaram tudo também. Música Música